Fala pessoal do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu vou ensinar a vocês como instalar, baixar e instalar o GTA só Andras em português com velocímetro. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem. Vai estar em 655 MB via torrent pessoal pra facilitar pra vocês aí. Eu quero ruim demais baixar pelo navegador, hein. Deixa o link pra vocês baixarem. Não que você baixar vai ter esse instalador aqui. Você vê como eu tô direito. Vai ter como administrador. Agora você vai ter que aguardar um pouquinho que esse instalador aqui demora o tempo de abrir. Vou dar um pause aqui pessoal, não que ele abrir eu volto. Aí pessoal, tô de volta. Agora que já abri o instalador. Só que o que eu preciso fazer agora, se vem avançar, deixa esse diretório mesmo pessoal. Eu recomendo você deixar esse diretório. Dá um avançar de novo. Ó, aqui é, se você quiser instalar o velocímetro analógico, é pra ficar mostrando a velocidade que você tá correndo com o CPK. Que é tradução para português. Deixa o link desmarcado. Dá um avançar. Deixa aqui mesmo. Dá um avançar. E o instalador. Pessoal, na hora que terminar de instalar, eu volto. Aí pessoal, a instalação já tá finalizando. Espera aqui. Aí pessoal. Aí já tá terminando a instalação. Agora se você apertar em concluir. Depois que você apertar em concluir, você pode jogar seu jogo normalmente pessoal. Pessoal, ó, eu vou tá trazendo no próximo vídeo aí, ó. Se você quiser jogar o GTA San Andreas online, vou deixar, vou fazer o próximo vídeo desse aqui, ó. Metasa. 1.5.2 pra você jogar online. Ó, você vai ter que precisar do GTA San Andreas. Pra você poder instalar ele e jogar, você vai ter que precisar dele. Sem enrolação a mais, eu vou abrir o GTA San Andreas. Para vocês verem. Aí eu dou o documento de computador, dá um fim. Aí pessoal, tá abrindo o jogo. Aqui você perdeu um... Aí pessoal. Normalmente, e até em português, tá bom? Então, iniciar. Novo. Pronto. Pra pular esse negócio aqui, você só apertar em Enter. Hum, pessoal, eu fui funcionando normalmente. Mas, você tá ligado. Você chega perto da mina lá. Da coisa lá. Chega pro carro. Aí vai aparecer lá. Quer diversão, docinho? Aí você perto de mim. Você vai pra um lugar isolado que ninguém consiga ver. Aí vai... Os caras... Aí ele vai ficar lá balancinho com a mena mulher lá. Tá ligado? Vou sair do jogo aqui. E o GTA San Andreas é muito massa. Aí pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dê um like. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal pra dar uma ajudinha aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou estar trazendo uma... Uma... METESAR. Posso jogar online. 1.5.2. Mas você vai ter que precisar do GTA San Andreas. Esse foi o vídeo de hoje. E fui. E fui.